Uma pergunta que a Simone fez, que ainda que é do bloco anterior, eu acho que a gente não respondeu, que é a visão política do Brasil antagônica da América Latina, enfim. E eu faço questão de retomá-la, porque isso é muito importante. E porque também já abre espaço para responder às demais. Quando você tem governos progressistas, que implementam políticas progressistas, que nós chamamos, essas políticas você acumula, 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 até um certo limite. Qual é esse limite? O rompimento com o capitalismo. Só que você não consegue romper com o capitalismo num único país. Porque você tem que ter economia de bloco. E aí, por que é importante? Porque eu acho que é nesse momento que o Brasil errou na sua política externa. Então, você tem países na América Latina que estão em processos que o Brasil já obteve, já obteve, que avançou, 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 e daí você chega num limite. Ou você avança, ou você retrocede. Só que para avançar, você vai precisar romper com o capitalismo. Para romper com o capitalismo, você precisa se articular numa economia de bloco. O Brasil não quis fazer a política externa voltada para cá para conseguir fazer isso. Então, esse é um elemento importante. E acreditou numa outra política e as coisas estão mostrando algo agônico ao acento da política. O Robson fez uma defesa e me perguntou qual o modelo de economia. Na minha fala, eu obviamente tenho algumas propostas, mas eu acho que na minha fala eu disse o seguinte, a importância do coloque, de trocar as ideias para formular algumas coisas, e algo que supera os dogmatismos políticos e religiosos, que é o seguinte, mapear quais são as demandas reais do povo. E a partir disso construir um projeto de Estado, que nós já sabemos o qual não é. Não é esse que está dado aí. Pelo menos isso nós sabemos. E construir esse projeto. O socialismo, ele nada, não digo que nada mais é, mas ele nasce com uma crítica ao capitalismo. Você está corretíssimo que o capitalismo levou 200 anos para ser formulado. A gente está há 200 anos aí. O socialismo, o capitalismo levou pelo menos uns 700 para se gerir, para ser pensado, para ser o que está aí como neoliberalismo. E é verdade também que não houve, na história da humanidade, uma experiência socialista exitosa. Assim como eu acho que não houve um modelo de igreja como nós sonhamos. Mas isso não quer dizer que o fundamento esteja equivocado. Será se nós, hoje, vivemos a igreja de Jesus Cristo tal qual, tal qual como nós entendemos que deva ser? Eu acho que todos aqui devem ter críticas às instituições religiosas das quais fazem parte. Mas é provável que ninguém tenha crítica à pessoa de Jesus Cristo, à formulação que Jesus Cristo fez, qual a proposta de ninguém. Eu acho que a grande, e você também tem razão, quando você diz sobre os governos totalitaristas. Tanto que essa formulação do socialismo do século XXI, ou de outras formulações, ela preconiza um elemento que é a liberdade. Profissionalmente, eu profissionalmente, eu trabalho, durante todo o dia, eu trabalho na área de software. E é inconcebível para uma pessoa que faz software, não organizar as coisas de maneira muito lógica para que aquilo funcione. Daí você começa a estudar o capitalismo e ele é totalmente irracional. Ele é irracional. Ele vai pelo desejo, pelas vontades e suprime a vida humana. E o socialismo, ele faz uma crítica, principalmente, ao modo de produção. O modo de produção, ele tem que ser planejado para que todos tenham vida, condições de igualdade. Então, isso é um elemento, isso é um debate que dá para a gente fazer de maneira bastante aprofundada. Eu acho que... Mas não vou conseguir entrar tanto nisso por uma questão de tempo e conseguir responder as outras perguntas. Eu acho que Cuba tem problemas. Eu acho que Cuba tem problemas. Mas o maior problema de Cuba não é Cuba. Nós não podemos esquecer que o maior problema de Cuba é o imperialismo norte-americano, que até hoje coloca um embargo que não é legítimo, que a ONU mandou tirar e ninguém entende porque não tira. Embargo é claro por quê? Porque não é lógico. Mas nós sabemos do que não tira. Porque Cuba não pode dar certo. Nós só falamos de Cuba, que é uma ilha menor do que alguns estados brasileiros, porque ela tem um regime que é diferente do regime hegemônico. E é por isso que ela está na pauta a todo momento. E faz uma política de resistência. Agora, Cuba, de fato, tem uma tragédia, porque é algo que a gente sabe no que vai dar, enfim. Mas eu não atribuo a Cuba o problema do regime hegemônico, e sim um embargo norte-americano. Que é algo que dá para a gente discutir bastante, é exaustão. A questão da religiosidade como movimento revolucionário, e setores da igreja que não têm revolução como caminho. Eu acho que nós temos que rediscutir algumas coisas, algumas semânticas, inclusive a palavra revolução. Porque revolução, no sentido marxista, é uma classe que assume o poder no detrimento da outra que estava lá. Existem outras teorias que dizem que revolução é um processo de transformação, de mudanças. E isso também está sendo debatido na América Latina, os processos revolucionários, religião, enfim. E daí, pelo menos, o que eu entendo como um processo revolucionário? Primeiro, nós temos que fazer a crítica ao capitalismo, superar o capitalismo, superar o capitalismo, mas sobre um processo político que atenda à demanda das pessoas. E quais são essas demandas? Vida, vida e dignidade, vida plena. E daí a gente conseguir fazer... E é aí que a nossa fé se concretiza na política através do processo revolucionário. É aí que está dado. Então é nesse caminho, é nessa construção. E eu acho que há espaço na América Latina para se construir isso. Em outros espaços, eu começo, eu sempre discuto com o Hugo, quando eu posso, com ele, e digo o seguinte. Eu acho que a formulação teórica do processo revolucionário tem que vir do campo do oprimido. Porque é ele que sabe quais são as raiz mazelas que acontecem na vida dele. E não do campo do opressor na academia, que está muito distante da realidade concreta daqueles que vivem num campo de colônia, como nós. Então esse é um... Eu acho que esse é um processo. Houve outro questionamento, que é a religiosidade como um movimento revolucionário, em uma bancada evangélica que está no Estado e que daí tem uma intolerância, enfim, e tal. E daí nós vamos remeter a uma discussão anterior. O processo revolucionário não passa por disputar esse Estado que está aí. Porque esse Estado, retomando aquilo que eu falei, ele foi concebido sob a lógica burguesa. Então você adere ou não a ele. Se você opta em disputá-lo para aderir, acreditando que você vai transformar a realidade do povo a partir dele, penso eu que comete um erro. Outros vão dizer que não. Isso é um debate na esquerda brasileira muito grande. Penso que vai cometer um erro. E essas religiões neopentecostais que fazem políticas reacionadas e que retrocedem o avanço daquilo que foi conquistado, é porque elas optaram em se tornar instrumentos do capitalismo. E daí utilizam-se dos meios de comunicação, disputam o Estado tal qual como é, e não na perspectiva de mudar o Estado, mas sim aderir a ele. E daí, de novo, a política tem ação na nossa vida. Vão formular leis que vão prejudicar a nossa vida. Então é um passo anterior. Nós temos que lutar pelas transformações das estruturas. E a religião como braço forte do capitalismo, de repente, muda. E agora, mudou? Vai defender outra coisa? Há experiências da religião, principalmente aqui no Brasil, em que o Hugo até citou na fala dele, você tinha lá os freios dominicanos, que se utilizavam da infraestrutura, até para o Marighello, e outros se utilizarem dessa contra o processo da ditadura. E daí nós vivemos nesse antagonismo, porque a religião, ela é a sociedade. Ela é composta por membros, que o pensamento dessas pessoas que estão lá, eles disputam o pensamento hegemônico dentro da condução da religião, conhecida como institucional, da qual nós estamos, penso que nós estamos falando. Então você tem uma religião que é institucional, lá dentro, aqueles que a dirigem, disputam pensamento. Ora, a religião na América Latina foi mais progressista, mais enraizada nas lutas sociais, nas demandas populares, comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, sempre tem teologia da pluralidade, que, ora, foi mais reacionária. Com pensamentos de prosperidade, abrindo espaços para as questões antagônicas, aquilo que é fundante na religião, mas isso é por aquele motivo que eu falei um pouco. Ela tem uma estrutura que não foi feita para esse fim, para disputar a política, sob a perspectiva do sistema atual, e, no fim, ela se vê obrigada a fazer coisas para poder sobreviver em quanta instituição. Isso gera tensões, isso gera crise dentro da religião. E eu acho que, se você me fizesse essa pergunta há uns dois, sei lá, uns três anos atrás, eu ia falar, é, a vida está muito difícil de alimentar. Mas eu vejo com perspectivas boas, porque as instituições são influenciadas pelos movimentos populares pela massa. Então, elas tentam se readequar a isso. Só um exemplo concreto, toda vez que tem crise, e eu falo isso porque eu milito nesse movimento, há nove anos, que é o movimento da reforma política, das plataformas sociais pela reforma política. Toda vez que tem crise, falo em reforma política. Ninguém nunca faz nada. Daí dá uma passada no Aue, ah, vamos discutir outra coisa. Por quê? Porque ninguém quer transformar a instituição, as estruturas das instituições, porque aqueles que chegaram no poder, chegaram sob esse modelo, e não vão querer sair. Então, mas ela continua formatando indivíduos, mansos, serviços e úteis. Não é nada. Então, é um pouco o que o Daniel falou assim, depende da religião e depende. A religião me formatou. Formatou o Upro, me formatou o Daniel, ou deve ter formatado vários outros. E o que eles pregam só lá? Não pregam isso? Então, depende, a religião depende do espaço. Eu acho que, predominantemente, tem isso. Mas não é majoritariamente. Majoritariamente tem isso. Mas não é só isso. Só isso. Não é algo dado, dogmático, enfim, e coisa. Majoritariamente tem. Mas não é isso. Há focos de resistência, há outros tipos de formulações que são antagônicas a elas. Eu vou só fazer uns pitacos nas perguntas, retomando, acho que talvez também, para a sua consideração, os três pontos que eu apresentei aqui hoje. A reflexão da religião parte do cotidiano, não dos lugares hegemônicos de fala, mas das subversões diárias, cotidianas. Quando a gente analisa de fora, ou a partir de lugares de centro, as falas hegemônicas são mais fáceis de ser captadas. O desafio são as subversões que se dão no dia a dia. E aí, eu já, eu já falo um pouco com aquela pergunta sobre a revolução, reforma. Cada dia mais, eu me coloco mais próximo, mais esperançoso com as erupções diárias, cotidianas, locais, de grupos que se organizam, do que aos grandes projetos, revoluções amplas, que vão levando tudo e todos. Porque essas revoluções cotidianas, elas acontecem dentro, a gente diz, teologicamente, no coração da pesca, do Apocalipse, vai lá se andando, com outra metáfora bíblica, quem lembra de um texto de Nabucodonosor, de um grande estátua que a cabeça era de ouro e os pés são de barro. Os discursos hegemônicos estão lá como o ouro, fortes, horrível, e no dia a dia, a gente está cavando os pésinhos de barro. Uma hora, no cotidiano, esse grande monumento ali, aquele cara. Então, um pouco prático, lá para além dos projetos grandes, hegemônicos, olha para o dia a dia, quais as ruptuções cotidianas e revoluções diárias que estão acontecendo. Uma segunda coisa, em a ver com o Estado laico, para mim isso é caro, o movimento econômico é caríssimo, não é transformar a religião A ou B na religião do Estado. Estado laico, em última instância, o Estado não tem religião, mas garante a liberdade religiosa, a superação da intolerância religiosa. Isso é um dito para você, você me perguntar, se a gente vive em Estado laico hoje, não, a gente vive forçadamente o nome do Estado laico, mas basta ver o ato concordado Brasil-Vaticano, assinado pelo governo Lula, nosso campo, você diz, dos governos populares, aquilo é uma violação profunda do Estado laico, CNBB e o governo Lula. Toda a questão da bancada evangélica, a gente bate, não é uma bancada evangélica, eu gosto de bater no distante, mas tem coisas hegemônicas aí por trás, de grandes poderes, de comem, também se articulando. Então, o exemplo, lá de conquista de novo, teve uma mostra cultural de fotos, assim, outdoor, popularização de turma, tudo mais, toda a explicação, e uma das fotos tinha um beijo gay. Aí você já viu o auê que deu, né? Aí bicharam, beijo gay, tudo mais. E aí, o deputado, de esquerda, com movimentos populares, se sentiu profundamente ofendido com aquilo, com as religiões, a moral, a família, e de esquerda, de esquerda. Então, também tem essas ambigüidades, quando você fala de Estado laico, em última instância, é que o Estado não tem religião e garante a liberdade religiosa e a não intolerância à religião. Mas as ambigüidades, dentro do próprio campo de esquerda, que assim, quando o Estado está próximo, a gente bota esse Estado laico um pouquinho na gaveta e a gente vai costurando por aqui, então, a sua crítica tem razão lá com o seu analismo do atual Congresso Nacional, os próprios acordos e tudo mais. O terceiro ponto é a questão do antagonismo ao capital, que é a sua fala. Novamente, eu trago a atenção do cotidiano e das relações construídas a partir das vítimas. Tem um autor chamado, que eu gosto bastante, a Ana Boa Ventura de Sousa Santos, que ele fala de tipos de racionalidades, fala de uma reflexão desde baixo contra a perspectiva neoliberal. Ele diz que a gente tem que estabelecer zonas de contato, zonas de articulação contra o neoliberalismo. A religião, ela é ambígua, ela é ambivalente, majoritariamente, você tem razão favorecer a violência. A própria ditadura, tem companheiros nossos, foram entregues à ditadura dos seus bispos, pastores, mas esse seria só um único olhar sobre a religião. A religião é um ambivalente, ambígua. E a outra perspectiva que favorece a vida, ligada a movimentos sociais. Então, como é que a gente estabelece zonas de contato entre esses movimentos internos, que a gente chama de subversão, na ação entre de baixo, outras narrativas para além do discurso hegemônico, com movimentos sociais, com movimentos articulados. Isso é uma profunda tensão, interna no âmbito das religiões externos, como é que a gente sabe dos nossos lugares fixos e colocam o marxismo no mundo. Com um movimento ligado à igreja católica, igreja protestante. E tem um lugar que estabelece essa zona de contato. Tem uma teórica feminista chamada Júlia Cristela que fala que a gente precisa pensar a globalização a partir das feridas. O lugar que estabelece a zona de contato entre religiões, movimentos, são as feridas do progresso, as feridas da globalização. O capitalismo não é só esse mito de igualdade, liberdade, fraternidade, todos, a profunda chave das feridas e a partir daí que a gente tem que se articular em campos distintos, estabelecendo zonas de contato. para concluir, isso sai a partir do cotidiano, corpos modernos, as culturas, pensar a partir das feridas, de um único projeto, um único modelo. E aí vai um pouco de aula com o Robson, a saída é um capitalismo, é um socialismo, hein?